Do Tijuão, que já soube de detenção Sou de vela arrebexar, começa lá com a confusão E o eu... E a carinha do sué que tem E a carinha do sué que Não é Maria da Graça, mas é lei cheia de graça Pois quando ela passa, até a caravana para Não é Maria da Graça, mas é lei cheia de graça Pois quando ela passa, até a caravana para Seu provocante e sensual girado Deixa o trânsito engarrafado Com seu sorriso estampado no rosto Vai no sonhar com o infinito e ver E a carinha do sué que tem 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 Não é Maria da Graça, mas é lei cheia de graça Pois quando ela passa, até a caravana para Pois quando ela passa, até a caravana para